e aí lamens aqui ó hoje é 5 de janeiro de 2020 e para o pessoal que vai assistir esse vídeo aí no youtube aqui é o nordeste no estado de alagoas estamos aqui aproximadamente no sítio do seu nolaço aqui no maitá para quem conhece aí é um maitá sabe veja a fruta aqui no nordeste é a jaca a famosa jaca veja que coisa linda pessoal já que aqui é de graça na cidade aí uma jaca dessa é vinte reais e aqui não aqui espera tá vendo a vontade de quem mora na roça é isso aí ó chaco e aqui pessoal aqui é um roçado de macaxeira macaxeira a gente chama aqui macaxeira aqui no nordeste o pé de caju e aqui chama aqui o pé de serra ali a serra do maitá a serrinha a famosa serrinha do maitá e aqui no município de matriz de camaragibe e um pequeno roçado de macaxeira e estou aqui acompanhado com ela dizer o melhor pedreiro de joaquim gomes se chama sueli zeu ele aí ó comendo coco aqui tudo é de fartura é coco é manga é jaca olha aí ó e aqui para quem mora na roça é isso aí aqui é na roça e aí e aqui é nascido criado na roça pessoal e olha aí muito pé de jaca lá dentro ó no pé da serra e aqui é a roça no interior de matriz de camaragibe e no estado de alagoas e ali é a serra a serrinha muito bom morar na roça e fui nascido e criado na roça e hoje moro na cidade mas porque é o jeito é mais louco local do homem viver e chama-se roça e nós temos de tudo jaca banana macaxeira o pitamba olha lá e aqui nós vemos ver o canto do pássaro pássaro cantando macaxeira macaxeira quando quiser plantar terra macaxeira aqui ó está ali o primo só de boa aqui curtindo o sábado só de boa aqui ó aqui é a gente aqui no odeste chama lerão e plantar batata mesmo lerão olha que paisagem linda é a tecana e vamos aqui mostrar mais detalhadamente o aspecto da natureza e aí 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 E aqui é um bibocão e onde tem bananeira não vou entrar porque tem cobra ali embaixo e cobra perigosa cascavel pode ter até jararaca aí eu não vou descer não mas aqui é a paisagem linda a natureza para quem curta aí desse tipo de vídeo se inscreva aí no canal dê um like até os pés de macaxeira aqui a gente chama macaxeira mas aí no sul é os pessoal conhece mais como mandioca é a mesma coisa mostrar aqui o pé de coco novinho, crescendo pé de coco pequeno daqui mais de 10 anos já está botando coco lá dentro tem uma granja o dono iniciou a obra mas não terminou ainda aqui já é outro lado já é outro dono tá aí a seca vocês que gostam desse tipo de vídeo se inscrevam no canal curta aí o canal o canal é topado para mostrar o que é bom aqui da natureza estou aqui com o primus eu aí atravessando por o sítio dos outros vou atravessar também vamos descer aqui galera o vídeo vai ficar um pouco comprido mas vale a pena fazendo aqui uma escada fizendo aqui uma escadazinha aqui ó aqui não faz medo bala perdida não porque aqui é tudo nido fazendeira aqui é tudo nido mostra aqui uma plantação de bananeira olha aí ó lembrando que aqui é é o nordeste aqui em Alagoas e estou aqui aproximadamente no interior da zona rural de matriz de Camaragibe mostrar aqui uma fonte aqui de água manacial tá vendo aí na cidade a gente não vê mais esse tipo de água mas a gente existe viu olha aqui ó conservada uma manacial uma plantação de bananeira muito linda esse canal mostra aqui a natureza aqui tô completo curta aí o vídeo aí compartilhe olha a água cristalina aqui ó vamos aqui mais adiante tá aí a vantagem de morar em em sítio né eu não moro em sítio apenas eu tô aqui no sítio dos outros no velho amigo de infância ele me conhece desde quando eu nasci dos anos 70 e hoje estamos aqui fazendo a visita esse velho amigo que é o senhor Nolaço já tem quase 100 anos de idade mas ele não pode estar aqui conosco não a jaca aqui se perda ele cai de pé e a gente compra uma jaca na cidade 10 a 20 reais e aqui não ó tá vendo aí aqui a fatura olha aqui a jaca se perde puxar aqui um essa tá verde olha aqui a jaca se perde no pé tá vendo tá vendo aí uma plantação de pé de jaca faz medo aqui é abelha italiana abelha italiana aqui se avoroçar pegar a gente aqui não tem jeito de correr não não tem rio perto tem manacial mas rio tem não é isso aí galera curta aí o vídeo aí compartilha se inscreva no canal ajuda quando ela crescer aí porque é muito boa olha aí quem tá esquecendo a trepão de cima de jaca já achou uma tá vendo quem nasce na roça nunca esquece é morar na cidade mas não deixa de ir a trepar no pé de jaca olha aí ó acho que é dura é dura é dura mesmo ué parou é dura madura tá morrer tá você pega assim não pra não machucar